Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e vamos ao primeiro review de 2019 Mas antes vamos a um recadinho rápido aqui Final de semana agora dia 13 tem esse Joga no Doninha da Tijuca É o evento que mais bomba no Rio de Janeiro Então se você já quer começar um ano com o pé direito no cenário de Jogos Tabuleiro Carioca Domingo seu lugar é no Doninha E outra coisa, ainda tá rolando a promoção de final de ano do Aftermath lá no Instagram Então se você ainda não segue a gente no Instagram Corre lá e procura por Aftermath BG Até o dia 27 de janeiro você pode botar no seu stories a resposta e marcar o Aftermath E antes de começar a ver esse vídeo, já dá o joinha e se inscreve no canal pra dar aquela moral O jogo de hoje meus amigos, ó, Santa Maria Lançado no Brasil pelos brothers da Paper Games Dos designers Cristiana Ostby e Elvian Severson Os mesmos designers do Avenui É um jogo de 1 a 4 pessoas e vai levar em 60 minutos E as mecânicas são Colocação de peças, jogadores com diferentes habilidades Rolagem de dados e colecionar componentes Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um explorador Que tem que montar a sua colônia que é o seu tabuleirozinho E essa montagem vai ser feita a partir do Tail Placement A colocação de peças E pra ativar esses tiles que você coloca, você vai usar os dados nas linhas ou nas colunas Antes de ir pro bloco 2 e mostrar as réglas e os componentes Eu queria agradecer a Game of Boards que cedeu o espaço dela pra eu poder gravar esse bloco 2 Então vamos lá e depois eu volto com as considerações finais Esse é o tabuleiro central do jogo Aqui em cima, cada jogador vai botar um marcador seu que é a trilha de fé Conforme você anda na trilha de fé, você vai liberando novos dados pra você poder rolar E vai liberando os pazes pra você poder pegar recurso, ativar poderes especiais Ou pontuação extra no final do jogo O outro marcador vem na trilha militar Conforme você vai avançando, sempre que você passar por esses pontos, você vai ganhar um recurso de ouro E no final de cada uma das 3 eras, rola uma pontuação de acordo com a colocação de cada jogador na trilha Essa pontuação também vai variar de acordo com o número de jogadores Existe uma ação no tabuleiro de cada jogador que é a ação de navio Quando você passa por elas, você pode comprar qualquer um desses aqui Pagando o custo referente E quando você compra esse navio, você vai colocar ele na fileira referente no seu tabuleiro Ou pra ganhar dinheiro no final do turno Militar, fé ou ponto de vitória Lembrando que as cartas de navio ali no curso também tem os pontos de vitórias que elas vão te dar no final do jogo Aqui do lado fica o track de ordem do turno posterior Quando um jogador para de jogar, ele vai escolher uma dessas ações pra poder fazer Quando ele escolhe, ele executa a ação E isso define a hora de turno a partir da segunda era As ações podem ser pegar dinheiro Andar na trilha da fé Andar na trilha militar Fazer a construção de um navio Ou pegar um tile de quadrado pra colocar no seu tabuleiro Aqui na parte de baixo vai ser colocado os dados brancos São 3 dados brancos pra cada jogador Cada jogador vai receber um tabuleiro desse Tem um lado A que é mais simples Porque já vem com os tiles conectados aqui O lado B vem com menos ações Definido o lado, cada jogador recebe duas peças de madeira Recebe o dinheiro de acordo com a sua ordem de turno E um dado azul Você pega esse dado azul e rola ele E coloca ele na fileira referente ao número Como é que funcionam as ações no seu turno? Você pode escolher ativar a fileira de um dado Ou escolher um dado branco do tabuleiro central e executar a coluna dele Quando você faz essa escolha do dado, como é que funciona a execução das ações? Você vai pegar o dado e vai percorrer toda a fileira dele E você executa todas as ações que tiver nessa fileira Deixando o seu dado na última ação disponível Então nesse caso eu vou poder fazer uma ação de barco Que é comprar os barcos de tabuleiro principal e colocar aqui do lado E na última ação você vai pegar um recurso desse aqui Que eu chamo carinhosamente de Viagra E coloca ele no seu tabu Lembrando que você só pode ter no máximo 3 recursos de cada E você pode pagar 3 dinheiros para pegar um recurso de feno ou madeira E vender por uma moeda Ouro, esse saco aqui, o Viagra, você pode vender por 2 dinheiros Se você tivesse escolhido o dado branco 6, que fica no tabuleiro central Você colocaria ele e executaria a coluna Que seria pegar um Viagra e andar 1 no marcador da fé Que é aquele track que libera dados azuis novos E libera você pegar o padre para pegar habilidades especiais Outra ação que você pode fazer é comprar os tiles que estão disponíveis na mesa Em cada rodada vão ter 5 tiles disponíveis O tile com 2 espaços custa 2 madeiras E o tile com 3 espaços custa 2 madeiras e 1 feno Que é esse lado aqui Você pode comprar um deles para colocar no seu tabuleiro E poder otimizar as ações em cada turno Na primeira era você vai sempre ter um dado azul e 3 dados brancos para poder usar Se você passar na trilha da fé, você vai liberar mais um dado azul Mas se acabar em todos os dados, você pode usar dinheiro para ativar individualmente as ações Na primeira ação que você for ativar por dinheiro, você pode pegar uma moeda, colocar no espaço e ativar ele A próxima ação que você fizer desse jeito, você já vai pagar duas moedas Aí você aloca duas moedas ali e executa aquela ação Lembrando que depois que você executa com a moeda Se um dado passar por cima, ele não executa aquela ação alocada Então é bom você fazer isso só depois de ter usado todos os dados Uma outra ação que você também pode fazer quando você vai alocar os dados É pagar uma moeda para alterar o valor de um dado disponível Então por exemplo, aqui eu não usei meu 1 Eu posso gastar essa moeda para transformar ele em 2 Colocar ele aqui e executar essa fileira E você não pode pagar 1 para trocar o 1 pelo 6 Quando o jogador decide passar, ele retira todos os dados brancos do seu tabuleiro Pega o dinheiro que ele usou e dá para o banco Rerrola seu dado azul Esse será o número que você vai usar na próxima era E executa o recebimento dos navios que você tem Eu tenho um navio atracado no 2 dinheiros Eu vou pegar 2 dinheiros para mim e vou colocar aqui Não tenho nenhum na trilha militar, mas tenho um na trilha de fé Eu ando na trilha de fé do tabuleiro central No final da terceira era, conta-se todos os pontos de vitória que você ganhou Os pontos de vitória dos navios Transforma todos os recursos em dinheiro para transformar em pontos E os objetivos extras do tabuleiro central Qual é a minha dica para quem vai jogar Santa Maria pela primeira vez? Joga com o lado A No lado A você já tem algumas construções prontas Isso facilita o início do jogo Mas depois de 2 partidas já pode cair no lado B que vai ser só sucesso Mas o ponto mais importante de todos é você entender O que vai te dar de pontuação extra no final da partida Aquelas opções que ficam lá em cima no tabuleiro central Dão uma rejogabilidade absurda Mas você tem que ficar ligado nisso Senão você não vai pontuar no final Não adianta fazer uma maquinazinha de pontos durante cada era Porque os pontos que você vai pegando ali são muito poucos Relacionados ao que você vai ganhar lá em cima E também não ignora os navios Eles vão te dar bastante pontos de vitórias no final E recursos entre cada rodada E o que eu achei do jogo? Para começar minha nota é 8.2 Santa Maria é a tradução daquele jogo que a gente fala que é gostoso de jogar E ele só não ficou entre os 10 melhores de 2018 Porque ele chegou faltando 2 semanas para terminar o ano E de lá para cá já foram 5 partidas Eu gosto muito do jogo O esquema de você selecionar o dado Ativar a linha ou ativar a coluna Usar o dinheiro para fazer ativações extras Isso dá uma profilidade estratégica bem bacana E sem contar a rejogabilidade que é absurda entre cada partida Não só pelas pontuações diferenciadas Mas pela ordem como os navios são abertos E os lances dos recursos Em cada jogo você vai ter que correr para pegar um recurso diferente Para poder contratar os navios e ativar eles no final da rodada Isso faz o jogo ser bem bacana toda vez que você for jogar E é um jogo que ficou muito abaixo do radar da galera Ele foi lançado lá fora durante S E você não vê muita gente falando Mas vale absurdamente a pena Eu até marquei um lembretinho aqui Porque eu tenho que falar dele no final do ano Então se você gosta de rolagem de dados com tile placement Santa Maria é obrigação na sua coleção E eu queria dar parabéns para os designers Que não entraram no olho grande de fazer um jogo para 5 ou 6 pessoas Com 4 pessoas ele funciona muito bem Não demora para você poder jogar de novo E fica bem disputado Então Santa Maria é só sucesso Antes de terminar eu queria agradecer a galera que participou lá do Stories Para escolher o jogo de hoje Santa Maria ficou empatado com Narcos direto E no final venceu por 2 votos de diferença Então para a galera que votou no Narcos Não fica triste não que o review de segunda-feira vai ser dele E o Clank vai ficar para outra semana Então rapazes, a gente vai ficando por aqui Valeu por assistir o vídeo Se inscreva no canal Curte e compartilha para ajudar na divulgação Vamos sair de casa e vamos para o Se Joga que vai rolar domingo agora Ah, se você está afim de comprar jogos Eu estou com um leilão bacanudo lá no Ludopedia O link vai estar na descrição Assiste esses dois vídeos aqui do lado Beijo, um forte abraço e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto